Bem-vindo, é um prazer recebê-lo em A Força do Agro Brasil, que dá certo. E olha só, a Embrapa finalizou o primeiro ciclo do maior experimento brasileiro em sistemas ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. E com a gente, Maurel Belling, que é pesquisador da Embrapa, AgroSilvi Pastoril. Seja muito bem-vindo, Maurel. Olá, obrigado pelo convite. E também Ciro Magalhães, que é pesquisador da Embrapa, Milho e Sorgo. Prazer em recebê-lo, Ciro. Prazer é todo meu, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e comentar sobre os resultados obtidos. Depois de 12 anos de pesquisa, a Embrapa terminou o primeiro ciclo do maior experimento brasileiro em sistemas ILPF. O estudo aponta benefícios na produção de gado e madeira. Que benefícios são esses, Maurel? Então, esse é um experimento de longo prazo, né? Que ele foi conduzido em ciclos de 4 em 4 anos. Num primeiro ciclo aí, sem o manejo das aves. Então, tendo um impacto em relação à produção de grãos. Reduzindo aí, principalmente, a produção de milho. Tendo um impacto também sobre a produção de forragem. E aí, a partir do manejo das aves, a gente tem um efeito aí, principalmente, em relação ao ganho quanto à pecuária. Onde esse efeito aí são superiores à média da produção de pecuária. Enquanto o nosso tratamento lá, pecuária exclusiva, com manejo bem intenso dessa pecuária. Chegou lá em torno de 17 arrobas. Os tratamentos com a presença de árvores, com a presença da lavoura e o componente animal. Potencializando aí, chegando a 35 até 42 arrobas por hectare ano. E do ponto de vista das árvores, é como se nós estivéssemos cultivando árvores de bordadura. Elas têm uma taxa de crescimento muito superior àquelas árvores cultivadas em monocultivo. Então, árvores com crescimento 20 até 40% superior ao nosso tratamento testemunha. Agora, Ciro, por que é considerado o maior experimento brasileiro em sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta? Bom, só para vocês terem ideia, ele é um experimento composto por 10 sistemas de produção de grãos, carne e madeira, com um delineamento em blocos casualizados, 4 refeições. São 72 hectares de parcelas experimentais em uma área total de cerca de 110 hectares. A gente tem uma área ali de, a gente chama de pulmão, que é para fazer todo o manejo dos animais, principalmente durante o período da intressafra. Existem outras áreas, principalmente da Embrapa, com pesquisas nessa temática, mas até o momento esse é o maior experimento com sistemas de integração agropecuária e floresta, talvez do mundo, que nós temos conhecimento. Por isso mesmo é motivo de muito orgulho, mas também de grande responsabilidade, já que é a nossa maior vitrine para mostrar que o Brasil está avançando cada vez mais no desenvolvimento de soluções tecnológicas para sistemas de integração, sistemas de produção sustentáveis, de alimentos, fibras e energia. E é importante lembrar ainda dos desafios que um experimento tão grande como esse, ele envolve a questão da gestão, um aporte de recursos em volumes bem superiores ao normalmente utilizados em pesquisas na área agropecuária. E também de pessoal, ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de muita gente. O dia a dia do experimento envolve avaliações de animais, então são grandes desafios que a gente tem que superar a cada dia. O Ciro falou que foram 72 hectares, né, Maurel? O local escolhido foi Sinop, em Mato Grosso. Você falou aqui da produção, aumenta a produtividade. E esse experimento, ele pode ser aplicado? Como essa experiência que vocês tiverem em Sinop, pode aplicar em outras regiões? Sim, na verdade, aqui foram, nesse experimento, foram, ele foi concebido aí para responder lá, quando ele foi concebido lá em 2010, para responder algumas perguntas que eram vigentes naquele momento. Então, nós tivemos aí a validação, a resposta dessas perguntas, que auxiliam na tomada de decisão, na implantação desse sistema, em regiões semelhantes às nossas condições aqui, e que podem ser feitos ajustes em função da realidade de cada região. Então, existe um conjunto aí de perguntas que devem ser levantadas para a definição de qual o melhor arranjo, qual a melhor estratégia para a implantação desse sistema em diferentes propriedades, diferentes locais do Brasil. Mas tem uma abrangência aí, a nível nacional aí, os resultados que foram obtidos aí ao longo desses 12 anos. Ocir, no sistema ILPF, a rotação é só com a cultura de grãos? Ou teria uma outra cultura que poderia ser também implantada no sistema? Bom, são diferentes, inúmeras, né, opções de rotação. A gente testou, nesse experimento, a rotação de 2 em 2 anos da lavoura de soja, seguido de milho com a pecuária. Então, a cada 2 anos, a gente rodava isso dentro do experimento. Em alguns momentos, a gente, após colher a soja, a gente já fazia a implementação da pastagem, sem fazer o milho, né, a gente partia direto para o boi safrinha, né, que a gente chamava. Então, assim, são várias combinações possíveis, e isso vai depender dos objetivos do produtor, se ele quer um foco maior na pecuária. Essa opção de fazer uma pecuária após a soja, ela se torna muito interessante. O capim, ele consegue se estabelecer de uma maneira muito vigorosa, e aguenta passar por todo o período seco, com um pastejo bem intensivo, né, em comparação com áreas sem integração. Então, assim, são inúmeras as combinações e culturas que podem entrar no sistema. Maruel, esses animais, eles são de corte. Então, quando você está fazendo a rotação com a lavoura, é o período, provavelmente, do abate desses animais. Na verdade, assim, nós tivemos ciclos diferentes ao longo desses 12 anos. Nós tivemos um primeiro ciclo aí, justamente, de animais com foco para a produção de carne, e aí com uma pecuária também mais intensiva, com suplementação, usando 0,1%, depois 0,2%, com adubação de pastagens e tal. Então, num primeiro conjunto aí, nos primeiros oito anos, foram focados principalmente na questão da produção de carne, mas também teve depois, em 2019, onde foi focado principalmente na parte de cria, recria também, avaliando o efeito desses sistemas, tanto o sistema lavoura-pecuária, quanto os sistemas com a lavoura-pecuária. Isso traz, em termos de ganhos nos indicadores relativos desses animais, se temos ganhos em termos de precocidade. Então, se esse conforto, esse ambiente sombreado, ele traz ganhos na parte também de cria. Ô Ciro, e o gado leiteiro, também pode ser inserido nesse sistema ILPF? Não só pode, como deve, principalmente pelas condições aqui de Mato Grosso, né, Maurel? O gado leiteiro, ele é mais sensível ao estresse calórico, então, sistemas com sombra melhoram muito essas condições de ambiência para os animais. Isso acaba refletindo muito positivamente na produção de leite. Eu fiz essa pergunta justamente para quem está na cidade entender, porque se é um sistema de rotação, para onde vai o gado leiteiro quando está a lavoura? Eu imagino, talvez, que seja uma área maior, vocês deixam pastagem, devinem a pastagem à lavoura, provavelmente é isso, né? Isso, isso mesmo. A proposta de sistemas de integração é fazer esquemas dentro da propriedade, de forma que você tenha essa utilização dos talhões para a produção em diferentes momentos do ciclo de crescimento, de produção. Então, a gente fala que não dá para integrar a fazenda inteira, né? Existem áreas de produção de capim somente, que vai ajudar muito na época seca também, para ter comida para o gado, em diferentes momentos ao longo do ano. Agora, Maurício, o que esse experimento tem de diferente de outras experiências? Porque a Embrapa vem estudando o ILPF já há algum tempo. Quais são os diferenciais? Acredito que são vários, mas os principais diferenciais desse experimento? Talvez assim, o principal diferencial desse experimento em relação a outras experiências no Brasil foi justamente desde a sua concepção, né? O seu planejamento, que foi feito por um grupo multidisciplinar. Lá em 2010, foram reunidos aqui mais de 30 pesquisadores, entre pesquisadores e professores que atuavam com o tema. Então, onde foram elecadas as perguntas prioritárias para serem respondidas naquele momento, onde foram definidos até uma dúvida na época, era qual o tamanho de parcela, experimentar o tamanho mínimo para que conseguisse avaliar esses temas. A média do Estado do Mato Grosso eram quatro arrobas por hectare ano, a média nacional cinco. Então, todo esse planejamento, a definição das parcelas levou em consideração todos esses aspectos, sob o ponto de vista científico, o rigor lá, ter a repetição verdadeira dessas parcelas experimentais, que nos dá uma segurança aí no embasamento dos resultados que foram obtidos aos longos dos 12 anos. Mas também, paralelamente a isso, nós também tivemos as nossas unidades, as nossas áreas de referência, onde também, que boa parte desses resultados, eles também foram validados já numa escala comercial aí, dentro de áreas de programação aí, e já em tamanhos de talhões comerciais. Para mantermos a nossa programação no ar, nós contamos com parceiros, a sua assinatura e a sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás, comecei a me sentir muito cansada. Primeiro eu achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Hora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Hora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Hora Pronobis auxilia no combate a diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Hora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa. 0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Hora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Hora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente, é a combinação perfeita para viver, finalmente, sem dores. Ligue 0800-101-1800. Hora Pronobis da Vitae Gold vai livrar, realmente, você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela AgroDAM, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da AgroDAM para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre, Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Ciro, desde 2013, quando o sistema começou a ser mais praticado, porque justamente foi o período que foram inseridas, implantadas políticas de incentivo ao ILPF. Avançou bastante. O agro avançou muito com esse sistema, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, de 2013, até 2020, a área com sistemas ILPF praticamente dobrou, chegando a mais de 17 milhões de hectares no Brasil. E um detalhe interessante desse crescimento é que nos últimos 10 anos ele tem sido praticamente linear, crescendo mais de um milhão de hectares por ano. São números bastante expressivos que a gente está sempre atento a eles e divulgando cada vez mais essa tecnologia, porque ela vem realmente para ficar. Imagina enquanto a gente está aumentando também a produção, né? E é um sistema importante justamente para a gente poder aumentar a produção de alimentos, que é um desafio aí, um desafio global, né? Agora, Maura, o sistema ILPF é uma exclusividade do Brasil ou outros países também praticam? Não é uma exclusividade do Brasil. A ILPF também não é algo novo, recente. A gente for analisar o tempo histórico, lá nos primórios da agricultura já se faziam sistemas de integração. E por determinadas situações foi deixado de lado, veio a questão da Revolução Verde e tal. Mas já lá na década de 60, foi, por exemplo, na AF foi criado o ICRAF, um instituto focado aí em estudar sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, os sistemas agroflorestais. E no Brasil também temos trabalhos pioneiros também lá na década de 60, 70, onde pesquisadores já trabalhavam com a questão da integração, lavoura e pecuária, depois a inserção do componente florestal e tal. E aí talvez a questão, a integração, o conceito de integração lavoura, pecuária e floresta, fazendo uma roupagem, uma linguagem mais acessível para o produtor, que ele se identificasse aí com esses componentes da produção, componente pecuária, componente lavoura, e aí também a questão do componente florestal dentro de sistemas. Então é algo que não é somente exclusivo do Brasil, mas que ganhou muita força aí nos últimos anos, principalmente por essa necessidade de nós buscarmos uma diversificação e trazermos uma segurança para o produtor. É, os outros países só não têm a Embrapa, né? Que é uma vantagem do Brasil, puxando sardinha aqui para o nosso lado. Agora, Ciro, o primeiro ciclo ele termina agora com a colheita das árvores. Qual o passo a seguir? Porque essas árvores são utilizadas para a fabricação de móveis, tem um destino aí, né? Sim, no caso do nosso experimento, a gente está lutando por fazer uma venda mais para a geração de energia, para a biomassa, mas com certeza essa madeira tem um potencial também de uso mais novo. Em relação à pesquisa, os próximos passos, eles estão sendo planejados há algum tempo atrás, né? Da mesma forma que o sistema LPF precisa de um planejamento prévio para evitar surpresas depois, a pesquisa também vem se preparando e a gente, desde 2021, 2022, a gente já vinha desenhando um novo projeto para um novo ciclo de avaliações e nesse novo projeto a gente vai estar inserindo novas espécies, tanto agrícolas quanto florestais, a gente vai fazer um esquema de rotação de culturas com arroz, feijão, calpí, mantendo também a soja e o milho nesses esquemas de rotação e nós estaremos também inserindo a teca, uma espécie madeireira de alto valor agregado para a gente estar fazendo avaliação por um período maior, inclusive, que a teca tem um ciclo de crescimento um pouco mais lento do que o eucalipto, mas também teremos eucalipto nesse novo ciclo e outras configurações para estar respondendo várias outras perguntas, como o Maurel disse, que surgiram ao longo desses 12 anos. O Maurel, o sombramento das árvores eleva o bem-estar animal, né? E isso impacta no ganho de peso. Você já colocou aqui no começo em quanto que aumentou o peso nesse sistema, o peso do animal? Nós fizemos aqui, é claro que tem que ponderar, nós fizemos, enquanto que a média do estado do Mato Grosso é em torno de 4 arrobas por ano, só o fato de nós fazermos uma pecuária já com um manejo adequado de entrada e saída dos animais, do sistema, fazendo uma suplementação, uma adubação adequada, essa média já saltou para 17 arrobas por hectare ano. E aí, nos sistemas de integração, onde tem a presença da lavoura, a presença da floresta, uma suplementação de 0,1% de peso vivo, nós chegamos a 35 arrobas por hectare ano. E num segundo ciclo, onde dobrou-se essa suplementação, chegou-se a 42 arrobas por hectare ano. Então, mostrando o potencial de aumentar até 8 vezes a capacidade de produção da pecuária. São números bem expressivos, né, Ciro? E a precocidade no ciclo reprodutivo também foi observada, que também é uma vantagem para o produtor, para o pecuarista, né? Sim, esse novo ciclo de avaliação que a gente fez depois do oitavo ano, que a gente introduziu as fêmeas de Nelore também, foi possível observar esses ganhos em precocidade. Inclusive, a partir desses dados, desse ciclo de avaliação de fêmeas Nelore, em conjunto com dados também para os machos, acabou resultando no lançamento de uma tecnologia recente pela Embrapa Cossil Pastoril, que é o sistema PPS. Significa justamente precocidade, produtividade e sustentabilidade. Então, nesse sistema que está disponível no nosso site, com várias informações relacionadas a essa questão da precocidade, o maior peso do bezerro ao nascer, em sistemas com esse conforto térmico. Então, são ganhos, assim, não só para a questão de desempenho animal, mas na precocidade, na... Como que se diz? Na redução desse período de abate dos animais que estão ali dentro do sistema. O ciclo de preenche das fêmeas também, ele acontece antes do que normalmente ocorre. Então, são vários benefícios também para a parte de recria e recria dos animais. E essa precocidade reduz o custo aí para o pecuarista e melhora também o preço para o consumidor, né, Maurel? É, e é um ponto importante também, atrelado a esses resultados, tem toda a parte econômica também, as avaliações econômicas. Então, mostrando que os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, além de diversificar a produção para o produtor, ele reduz muito o risco dessa atividade econômica, justamente por essa diversificação de receitas atreladas ao sistema. E o produtor, ele fica menos vulnerável às variações de preço, às várias incertezas de mercado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Espera aí, a proposta parece boa. Ah, é? Então, pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Então, tá, é... Só um minutinho, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo o que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da Construindo em Dólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do Estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a Construindo em Dólares.com. Dê uma olhada lá! Agora, Ciro, por que com o sistema ILPF há uma menor perda de nutrientes do solo? A gente tem dados mostrando redução na erosão do solo nesses sistemas. Então, aí já é um fator que reduz perda de nutrientes, inclusive, carbono, nutrientes. E nesse sistema de integração, como a gente tem gramíneas no sistema e as árvores, que são culturas, espécies que têm um sistema radicular mais agressivo e que explora profundidades maiores no solo, a gente consegue recuperar esses nutrientes que as culturas agrícolas nem sempre conseguem absorver, da adubação. Então a gente consegue ciclar esses nutrientes. Isso é importante para aumentar a sustentabilidade dos sistemas e isso reflete também na produtividade dessas culturas, porque elas aproveitam desse resíduo da adubação e conseguem transformar isso em alimento e madeira também. Nós já falamos aqui, Maurel, do manejo. Saber o momento ideal para a entrada da cultura de grãos é fundamental. O manejo adequado é o grande diferencial. É um ponto importante até quando a gente fala questão de aves, cultura de grãos, dependendo da densidade de aves, a gente tem, à medida que as aves vão crescendo, essa sombra passa a ter um fator de restrição para a produção de grãos. Geralmente, então, quando a gente pega o marco referencial da ILPF, que foi lançada em 2011, ele preconiza lá, que a produção de grãos seja feita nos primeiros dois, três anos, até que as árvores tenham o tamanho adequado para a entrada dos animais do sistema e ele seja convertido para um sistema silvipastoril. Mas os resultados também do experimento mostram que, ao longo desse processo, por exemplo, se o produtor teve algum imprevisto, algum problema de alguma praga, alguma doença, que ele precisa talvez fazer uma reforma daquele pasto, o fato de fazermos um manejo, uma intervenção nessas árvores, permita que ele faça a lavoura novamente e consiga ter patamares, produtividade semelhante lá a uma lavoura a pleno sol. Outra questão importante com relação ao grão, isso é associado à árvore também, quando a gente faz a implantação dessas árvores, elas são plantas muito sensíveis na fase inicial, principalmente a questão dos herbicidas, então até uma recomendação é que você faça a implantação da lavoura primeiro, e deixe o suco lá para o plantio das árvores preparado, pronto, e depois que você fez todas as aplicações de herbicidas, aí você entra com o plantio das mudas, para elas consigam ter um desenvolvimento mais rápido e adequado, que até o próximo ciclo, onde for fazer a lavoura novamente, elas estão num pote que elas toleram melhor aí, essa deriva que possa ocorrer com herbicida, ou qualquer fitoxidez que possa acontecer com essas árvores. Então, assim, hoje já existe um entendimento, todo um conjunto de informações que permite aí, nós temos uma implantação de forma mais adequada para termos maior êxito aí na implantação dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta com a presença das árvores. O agro é gigante, é pesquisa, tecnologia, ciência é sustentável. Se você tiver alguma pergunta aos nossos convidados, ao Maurel ou ao Ciro, mande para nós, lembre-se de gravar com o celular na horizontal, o telefone para enviar o vídeo é o WhatsApp com o DDD 11, 94233-2454. Maurel, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação estar com vocês e ficamos à disposição. Obrigada, Ciro, prazer em recebê-lo. Obrigado, Joyce, foi uma satisfação estar aqui hoje e estamos à disposição também. E obrigada a você. E lá vai o nosso convite, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.um e venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho